Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos ao próximo vídeo da listinha da Irina que vamos descobrir agora porque eu não olhei antes, beleza? Então, bora ver, se inscreve! Transcrição e Legendas por QTSS But you change, I change, life change, nothing ever stays the same You claim my fame's too blame, these girls don't even know my name And I call my stay, I leave I know I don't deserve it, but keep an eye on me Cause you see through me like water Through me like water See through me like water Yeah Cause you see through me like water Through me like water See through me like water I wish that we could talk some more I'm still the same I was before You know I get alone on tour But when they call my phone I just press ignore I feel like being on my own I stay like Western in my zone She do what she has to then she gone She already know I like to sleep alone Ooh yeah I don't see my place enough to call it home You know every word to every one of my songs I know I don't deserve it but keep one eye on me I'll be here See through me like water Through me like water See through me like water Cause you see through me like water Through me like water See through me like water Queres entrar na turma tens de ter que ao net Esquece essa água turva do que lhes na net E siga pra se tu vai conhecer o velho De quem eu sou tão orgulhosamente neto Pra me conhecês a sério para de assumir que eu sempre vivo nesse assédio Porque eu sempre fui timidamente médio no que toca a damas como tu Cabeça de tropa, corpo, cinturão, kung fu E com o passado o tempo quem nota Em campo nunca vale a pena batote Amor é a luz barrota No início éramos estranhos, combatentes em rota Sei que agora até já tens os teus segredos com a cota Se um dia a vida vira E acabar longe de ti Olha por mim mama Cause you see through me like water Girl threw me like water See through me like water Cause you see through me like water Threw me like water See through me like water You see through me like water I cry for you love Mas eu sinto que me demora Mesmo me demora Mas eu sinto que me demora Mesmo 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 me demora Até o próximo Beijo